Notícia extremamente importante para você que é aposentado, o INSS vai pagar o 13º salário agora, você precisa assistir esse vídeo até o final para saber se o seu nome está na lista de pagamento. E é isso aí mesmo pessoal, notícia muito boa para os aposentados, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. E aliás, muitos que ainda não receberam, estavam me perguntando, Vinícius, o 13º vai ser pago esse ano ainda? E a resposta é sim, vocês vão poder receber agora o 13º que é pago anualmente, essa grana que todo ano é bem linda, auxilia a pagar dívidas, poder comprar novos produtos que sejam necessários para você, poder viajar, fazer uma reserva de emergência, enfim, sei que está todo mundo aguardando o 13º e vai poder aproveitar esse benefício agora. E se você está aguardando o 13º, fala aí nos comentários para a gente. E o 13º salário do INSS, que também é conhecido como abono natalino, né, custo de ser pago ali próximo ao Natal, esse é um recurso que traz alívio financeiro para os aposentados e pensionistas, sendo um auxílio importante ali para o planejamento das despesas de final de ano. Esse abono é dividido em duas parcelas que costumam ser pagas em agosto e em novembro, contribuindo para o montante financeiro do beneficiário seja maior nesse período. E em primeiro lugar, a notícia não contempla todos os segurados do INSS, porque uma parte do público já havia recebido antecipadamente o pagamento das parcelas do 13º salário nos meses de maio, junho e julho. Dessa forma, não há mais nenhum valor a ser pago em dezembro desse ano para alguns beneficiários, porque o calendário de pagamento do 13º salário do INSS foi antecipado para os meses de maio e julho. E assim, ao todo, foram distribuídos R$ 62,6 bilhões para os beneficiários do 13º salário. No entanto, para aqueles que tiveram seus benefícios aprovados a partir de maio, o INSS não teve tempo de processar antecipação de pagamento e, dessa forma, esses segurados vão receber o valor em parcela única no mês de novembro desse ano, conforme o calendário de pagamento oficial do INSS. E é preciso dizer que, além disso, quem recebe um salário conforme ao piso nacional pode receber valores maiores graças ao reajuste salarial no dia 1º de maio, que agora paga R$ 1.320. Mas nada mudou para quem recebe o teto do INSS de R$ 7.507,49. E, dessa forma, cerca de 37 milhões de segurados do INSS tiveram os depósitos em conta antecipado relativo ali ao 13º salário. E o abono extra foi direcionado tanto aos segurados titulares dos benefícios quanto aos dependentes em caso de pensão por morte. E, a princípio, o 13º salário é apenas dos segurados que são aposentados, pensionistas e demais beneficiários que tiveram seus benefícios aprovados a partir do mês de maio de 2023. No entanto, quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, e a renda mensal vitalícia não pode receber o abono extra. Infelizmente, é assim que vai funcionar. Pessoal, eu espero que você receba o benefício do 13º. Como eu falei, ele vai ser pago para quem não recebeu os valores no meio do ano. Então, se você tiver se aposentado a partir de maio, será um dos beneficiados a receber o 13º. Pode ter certeza disso. E, se tiver ficado com dúvidas, deixe nos comentários para a gente responder. E esse é o INSS Sem Segredo, canal que ajuda você que é idoso, aposentado e pensionista. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima.